Eu, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado Bem-vindos ao canal Cruzeiro Sangue Azul, deixa o seu like no vídeo aí, se inscreva no canal e ative as notificações, bora para o vídeo Bom, estou vindo aqui falar com a Nação Azul e explicar uma situação que sempre é assim, sempre é desconfortável O Globo.com soltou uma matéria dizendo que eu estou mais distante do Cruzeiro porque eu exigi algumas coisas e com isso fez com que eu me distanciasse da renovação A primeira conversa que eu tive com o Sérgio agora, essa semana, nós falamos de série de coisas e não teve exigência nenhuma, não teve nada disso Eu acho que isso foi e repercutiu em outros veículos de comunicação, o que você colocou repercutiu em outros veículos de comunicação E não condiz com a verdade, não tem nada disso, não estou me afastando, não estou muito pelo contrato, estamos nos aproximando cada vez mais Conversando sobre as nossas possibilidades para o ano que vem, daquilo que nós vamos fazer É assim que se renova o contrato, não é questão de, que nem eu falei, independência ou morte, fica ou não fica, se contratar ou se não contratar Se tem pagamento, não tem pagamento Não teve nada disso, a discussão passa por uma série de coisas, mas essa coisa de que falou que eu estou distante porque eu exigi Mas quem que eu exigi, como é que você sabe, quem que eu exigi, que pagamento eu falei na vez passada e foi pago em dia Agora tem uma outra história, tem um clube que está se movimentando para outras histórias aí Então os clube é questão de conversar, então não tem nada disso, torcedor cruzenense, não estou me afastando absolutamente de nada Estou me negociando com o Sérgio, com o clube e a negociação de uma renovação de contrato passa por diversas situações Até chegar onde o nome do comum, até chegar o acerto E muito pelo contrário, em vez de estar mais distante, eu acho que eu estou mais perto da renovação do Cruzeiro Claro, me fui perguntado sobre a renovação do Fábio Eu acho o Fábio hoje, eu falei para ele pessoalmente, ele está mais fino e melhor do que em 2015 quando eu estive aqui na última passagem Ele está treinando muito mais, eu vejo os treinamentos todos os dias, o rapaz, o treinador de goleiro, o André, o segundo nome do André é bem complicado, nem sei falar O André é muito bom treinador de goleiro e bota o Fábio para treinar e o Fábio está treinando com alegria Ele quer completar o recorde dele de jogos como jogador de goleiro Então eu acho que se ele não estivesse bem, claro que eu não ia querer na renovação dele Mas ele está inteiro, ele está em forma, o jogo último passado, quanto o Brusque, ele mostrou que ele está com reflexo apurado, está em forma É claro que você, eu não quero que você nomine aqui, né, mas passa pela sua cabeça, sabe, tem alguém que você olha para o mercado e vê potencial de substituir o Fábio hoje? Tem Tem? Tem Muito bem É, é para que lado? Para o sul, para o nordeste, para o leste? Brasil Aproveitamento do Luxemburgo de G4 Para fechar com chave de ouro, grande Vanderlei no Luxemburgo Dá uma notícia boa aí, o torcedor está esperando o tanto que você, é, deu sim Claro que você já externou aí, o que que você vai querer Já deixou um recado que foi mais do que direto Porque você sempre pensou gigante, a Dimara também ilustrou isso É para voltar ano que vem, a divisão de elite do futebol brasileiro Seja bem-vindo ao programa, é uma satisfação muito grande poder estar com você aqui ao vivo hoje na nossa programação Um abraço a tu, careca, barbudo, morais É, é um prazer falar contigo, estou devendo um jantar, né, você, né, agora já estou mais livre, já pode já, sem aquela pressão toda Ainda pode marcar, botar o papo em dia, tá, vamos combinar isso aí Assim, é, é, eu até brinquei com o negócio de independência ou morte, aquele negócio todo, né Acho que não passa por isso, é, eu fico ou não fico, passa por o projeto, o planejamento, o que que quer Porque tem que sentar agora, vai terminar a primeira divisão Quais são os clubes que vão ser rebaixados Isso é muito importante, porque os que subiram da Série C, subiram dois de São Paulo Com mais dois de São Paulo que já tem, se o Guarani se mantiver na segunda divisão Ou acender a primeira divisão, ficará três Se ficar na segunda divisão, são quatro clubes de São Paulo Você tem praticamente o esporte náutico do Recife, tá Se o Grêmio não, 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 não sair, é, cair Seriam três grandes Vasco, Cruzeiro e Grêmio Mas, clube de tradição como o Náutico, Ponte Preta E vai por aí afora como Chapecoense Que está acostumado Juventude, que está, que são viagens complicadas Então, você vai ter que repensar o planejamento Não é um planejamento pra você botar um time que vai disputar a segunda divisão Não, muito pelo contrário Essa segunda divisão vai ser uma primeira divisão disfarçada como segunda Porque vai ter três clubes grandes, mais clubes centenários Mais clubes que estão acostumados a estar na primeira divisão E voltam pra segunda divisão Então, eu acho que o planejamento é um planejamento diferente do que se imaginava Então, o investimento vai ter que ser um pouco maior do que se imaginava Pra poder você montar um time em condições de poder chegar Que é o pensamento meu No Mineiro, na formação da equipe Eu sou bem claro pro torcedor cruzeirense Não tem rivalidade contra o Atlético O Cruzeiro precisa voltar para a primeira divisão Se eu continuar no Cruzeiro O meu trabalho vai ser direcionado para o Campeonato Brasileiro Na segunda divisão Pra nós acendermos a primeira divisão A rivalidade Cruzeiro e Atlético Se nós colocarmos isso como prioridade Eu não chego ao final do Campeonato Mineiro Porque é assim que funciona A pressão porque ele perdeu, porque ele ganhou E o torcedor tem que entender o seguinte Que o direcionamento Da energia Da parte positiva De lotar o estádio De busca É Copa do Brasil Porque o Cruzeiro é um time copeiro Montar um time em condições de chegar a uma semifinal Uma quarta de final Uma semifinal E até final de uma Copa do Brasil E chegar com o time brigando Lá entre os quatro Pra subir pro ano que vem O Campeonato Mineiro É um bom campeonato É uma rivalidade Mas eu não posso direcionar O projeto nosso do ano que vem Para o Campeonato Mineiro Com todo respeito ao Campeonato Mineiro Mas o Cruzeiro precisa voltar A primeira divisão Pra elite do futebol Pra elite do futebol Você tem que montar um time E direcionar pra isso Preparar o time O Campeonato Mineiro vai servir Servir de preparação Pra gente poder Ir ganhando condição Da molecada Que vai subir Do time que vai ser Do elenco que vai ficar pra temporada Começar a maturar Amadurecer Pra aquilo que nós vamos encontrar pela frente Faltam três jogos Qual o seu pensamento Até a partida com o Náutico Você vai continuar Escalando o time com aquilo Que você tem de melhor em mãos Ou vai mais pro campo das observações finais Dar mais chances a essa garotada O que que você idealiza Até o final desta Série B Faltando justamente três rodadas E mais uma vez Foi um prazer muito grande Falar com você em breve Espero estar te abraçando também E pagando o jantar Vamos lá A observação já foi feita Eu já conheço os jogadores da base A gente acompanha o Ricardo Como diretor técnico A gente acompanha muito a base Vai ver jogos Eu também vou ver jogos Vou assistir os jogos Então já conheço a base toda Alguns jogadores que poderão estar no elenco No ano que vem Não estão inscritos Então seria uma oportunidade De poder aproveitá-los Mas houve uma situação Que não deu pra inscrevê-los Então agora É manter o trabalho Dar obviamente oportunidades A alguns jogadores jogam Pra jogar mais tempo Pra gente poder observar melhor Mas não tem muita novidade Não tem muito o que inventar não Entendeu? Não tem o que botar pra jogar E na minha cabeça Na minha cabeça Eu já tenho definido Aquilo que eu pretendo fazer O treinador Você falou aí muito dessa questão Me parece muito próximo Da permanência mesmo Até pela forma como você vem falando Do jeito que você coloca Passei sim Conversei com o Fábio O que eu pretendo fazer E tal Eu conversei há poucos dias Com o Alvimar Ele que faz parte Dessa comissão Que está Estudando e colocando Pra que o Cruzeiro Vire clube empresa Isso deve acontecer Até o final do ano Você deve conversar Com o Alvimar também A gente sabe Do relacionamento Que você tem Mais ou menos 222 milhões Seria o aporte financeiro Aí pro Cruzeiro Virar uma empresa mesmo E o investidor chegar Como é que você vê isso Dentro do seu planejamento É isso Você que é sempre muito direto Qual é o seu relacionamento Hoje com o presidente Sérgio Santos Rodrigues Qual é o seu relacionamento Com o Pedrinho Dos supermercados BH Que a gente sabe Que só ocorre o Cruzeiro Sempre que é necessário E essa transformação Do Cruzeiro em empresa É isso Que você precisa Pra poder ter a certeza Desse trabalho Que você quer fazer O Alvimar Eu já tenho conversado Primeiramente É agradecer ao Pedrinho O supermercado BH Porque ele socorreu a gente Nos momentos mais complicados Ele se mostrou presente Tanto é que eu Espontaneamente Passei a usar a camisa Com BH Porque eu acho que me senti Na obrigação De poder Fazer Retribuir Usar Retribuir A generosidade dele Ao que ele fez Pelo Cruzeiro Pelo meu trabalho Porque eu vim Porque ele queria Que eu viesse pra cá Então eu passei a usar A camisa Sem pedido nenhum Não houve nenhum pedido Porque eu achava Que deveria ser dessa forma Meu relacionamento com o Sérgio É muito bom Sempre Não temos nenhuma Área de atrito Conversamos bastante Ele está em busca De solucionar problemas Do Cruzeiro Na ordem financeira Com a SAF Tem me passado Só que eu tenho Experiência De mara As pessoas O futebol Tem memória muito curta Mas as pessoas Acham que Uma renovação De contrato Passa por Sim ou não Eu fico ou não fico Ela não Ela passa por discussão De projeto Do que Planejamento Uma série de coisas E é isso Nós temos buscado Discutir Eu tenho As pessoas Têm memória curta Mas eu tenho Experiência Muito Uma experiência Muito grande E até na minha Vida privada Com as empresas Que eu tenho Eu sou empresário Algumas empresas Alguns negócios E eu fui gestor Do Palmeiras Juntamente com a Pabalat Fui gestor do Corinthians Com a Riquim Então quer dizer Isso me dá Me dá bagagem Eu sei que se tiver Um investidor Com certeza Ele vai querer Botar alguém Da parte dele Dentro do futebol Para entender o futebol Para saber Que ele funciona É importante Saber quem é essa pessoa Quem vai ser essa pessoa É onde Até onde ele vai mandar Até onde ele vai Vai determinar De repente Ele não quer Que eu seja O treinador Ele prefere Um outro treinador Será que ele vai Ser o investidor Márcio Ele vai Determinar Então Essas coisas Estão tudo no ar Com a experiência Que eu tenho Eu sei Que é por aí Porque se eu boto Se o investidor Se ele quer Se ele quer Minha permanência Se ele acha Que eu tenho Experiência Para isso Se eu tenho Bagagem Para isso Uma série De coisas Que ela Ela vem Muito mais Importante Do que o sim Ou não Para a renovação De contrato Agora Importância Nesse contexto Você disse Que as pessoas Têm memória Curta E tem mesmo Eu diria o seguinte No seu caso Específico E no caso Do Luiz Felipe Escolar Que foram dois Treinadores Que eu posso Falar Porque eu trabalhei Com eles Da importância Que vocês tiveram É bem assim Quem viu Viu Quem não viu Tchau Não vai ver Mais uma disputa Com esses dois Grandes treinadores Para mim Os maiores nomes Que nós tivemos Em determinado tempo No Brasil Hoje é outra história A gente pode dividir Em uns cinco Seis Sete Oito Sei lá Eu Mas De disputas De histórias Mas de treinadores Que tinham uma influência Direta Nas contratações Na condição financeira Dos clubes Na forma como Se conduzia A própria história Desses clubes Muita gente falava De uma rivalidade Entre vocês E vocês eram Muito amigos Ligados E não sei hoje São ainda São amigos até hoje Acabou de mandar uma mensagem Para mim Parabéns Me chama de velho Eu falava Eu sou velho Sou eu Você ainda não E mandou uma mensagem Para mim Dizendo Legal que você manteve Eu estive na segunda divisão Mas a gente quer Sabe que a gente quer A primeira divisão Então tem que fazer Alguma coisa diferente Ele falou comigo Isso aí Mandou uma mensagem Para mim Exatamente Era completamente diferente Para quem estava perto E via isso Essa condição E aí você colocou O nome Pejorativo É exatamente É exatamente o que está Se fazendo hoje E o que está Se buscando fazer Com os clubes Hoje Hoje um treinador Não pode ser só Aquele cara Que aceita O que vem Ou o que está Por aí Ele tem o conhecimento Do futebol Dentro das quatro linhas Ele tem o conhecimento Do investimento Treinador bom E isso você me disse Várias vezes É treinador que revela É treinador que dá Retorno para o clube Nessas condições De jogadores De história De menos investimento E mais lucro Isso faz parte Do negócio Futebol E você faz isso Há muito tempo Guimarães Você tocou Num ponto importante Até tem uma matéria Hoje Nem sei se eu dei Essa matéria Se eu falei Isso aí Aonde que falei Se foi na entrevista Coletiva Após jogo É sobre A função Do diretor executivo Né Você trabalhou Com o Bingo Lá no Aqui no Cruzeiro E eu trabalhei Com o Maruf Diretamente sentado Na mesa Com o Maruf Negociando Tudo que tinha que negociar E o futebol Era comigo E ele negociava Tudo que tinha que negociar E o planejamento Era bem feito Entre eu Ele O presidente O Zezé Depois o Alvimar E não teve Nenhum problema Nenhum tipo de problema O que aconteceu é o seguinte Que houve uma mudança Dentro do futebol Que houve uma desvalorização Do técnico Uma hipervalorização Do diretor executivo O que aconteceu com isso Nós fomos ficando Sem voz Quer dizer O diretor executivo Contrata quem ele quer Bota dentro do clube Quem ele quer E manda o treinador Embora Mas ele contratou Os jogadores Treinador E manda o cara Embora Tem essa história Do futebol Diretor executivo Mandaram cinco Jogos de treinadores Que ele contratou Embora Oito treinadores Embora Então eu acho Que essa função Do diretor executivo Ela é importante Dentro do futebol Houve a mudança De nome Eles eram gerentes Como era o Maluf Como era o diretor Executivo Mas era o gerente Do clube Era o manager Do clube E eles fizeram Uma 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 associação Tá correto Associação De diretor executivo Só que eles Colocaram acima Dos técnicos Que é acima de todo mundo Ficou entre a diretoria Peraí Eu não sou subordinado É quem conhece menos Futebol do que eu De jeito nenhum Eu vou ser subordinado Tem que saber É o seguinte Que eu Que eu fui pro Real Madrid Eu trabalhei com o orçamento Que o Real Madrid me deu Pra eu contratar os jogadores E eles faziam o negócio Eu indicava os jogadores Sabia o orçamento que eu tinha E eles iam fazer A negociação Eu não participava De negociação Participava sim Pra baratear Pra dizer que o jogador Não valia tanto No mercado Tinha um jogador Que tinha que pagar menos Falar que tinha um jogador Que era investimento Falar que esse jogador É da categoria de base Tem que subir É o trabalho que eu tenho Agora Eu tenho o diretor executivo Pra quê? Pra eu receber a ordem Do diretor executivo Eu aceito o diretor executivo Sem problema nenhum Desde que nós estejamos Lado a lado Caminhando junto Ele na função dele Ou na minha função Eu não atropelo a dele Ele não atropela a minha E as pessoas Não me conhecem De Mara Elas acham Que eu sou de atropelar Muito pelo contrário Eu sou de participar De conversar De negociar De fazer Trabalho coletivo Todo mundo é importante Dentro do trabalho Eu converso com todo mundo Do roupeiro ao presidente Eu converso com todo mundo Agrego todo mundo Então isso é uma conversa Que nós estamos tendo Porque É difícil Você conhecer Tanto futebol Tanta experiência Como eu tenho E de repente Você vê tantos absurdos Sendo feitos Dentro do futebol Absurdos Absurdos Mas absurdos Por que por exemplo? Sendo feito futebol Absurdos Absurdos Que acontece De contratação Pera aí Essa contratação aqui Não serve pro Cruzeiro Não tem que contratar Jogador pro Cruzeiro Não serve pro Palmeiras Isso aqui não serve Ah, tem o mercado na mão Não, o mercado na mão É o seguinte O clube tem mercado na mão O negócio é só Sempre existir O intermediário existe Pode ser O empresário Existe Não sou contra os empresários Eles estão aí Existe o intermediário Em tudo quanto é segmento Eu tenho loteamento Tenho construção Eu sei que tem que ter intermediário Pago comissão Pra intermediário Agora Ele não me bota o jogador Que ele quer Eu vou botar o jogador Que eu quiser Ele vai atrás do jogador Que eu quero Que o clube quer Então Essas coisas Elas tem que ser discutidas Com inteligência Eu não tenho Nenhum problema Porque eu trabalhei Com duas empresas Trabalhar com empresas De mercado Investidor Sem problema nenhum Não tenho nenhum problema Até porque Se você pegar a Dimara E pegar Meus três últimos anos Foram trabalhos que eu Estava na segunda divisão Na segunda divisão Mas pega no Vasco da Gama Pega no Palmeiras Pega no Cruzeiro Quanto de dinheiro Eu botei nesses clubes Se você pegar o ativo Do Palmeiras hoje Os jogadores que eu coloquei Para o time de cima É mais de sete e cinquenta Milhões de dólares Se você pegar o ativo Que eu coloquei No Vasco da Gama Que foi vendido E os jogadores Estão lá Dá para o Vasco Refrescar alguma coisa Se você pegar o ativo Do Cruzeiro Já com esses garotos Que não valiam nada Que não jogavam Que eu botei esse ano Já para jogar Quanto custa isso Então o investidor Quer saber disso E ganhar título Porque não adianta Departamento de Marketing Fazer marketing De time perdedor Departamento de Marketing Faz marketing De time vencedor Então você tem que ter Um critério De abertura de espaço Para a categoria de base Critério de abertura de espaço Para investimento De jogadores Semiprontos Custo e benefício Os jogadores Se contratam prontos Que se coloca ali Para valorizar os outros Jogadores do lado Uma série de coisas Que precisam ser discutidas E o pessoal chega Não, eu quero fazer isso Aquilo, aquilo, aquilo Não, não é assim que funciona Futebol não é assim que funciona Futebol é planejamento É sentado na mesa É conversando É direcionar Para não errar a contratação certa Você sabe que na montagem Do Cruzeiro Além de ser campeão Da Tripsicoroa O Cruzeiro vendeu Mais de 50 milhões De dólares de jogador E que segurou o Cruzeiro Depois disso Porque o clube É uma empresa O entretenimento Infelizmente acabou No futebol O futebol é um entretenimento Hoje virou um grande negócio Sendo um grande negócio Você tem que ter O time de futebol E tem que dar lucro O Cruzeiro deve Um bilhão de reais O Cruzeiro deve Um bilhão de reais Está certo? Certo Eu Me dá cinco anos Cinco anos Para gerir o Cruzeiro O Cruzeiro paga Esse bilhão de reais Um bilhão de reais que deve É só você investir E tem que investir Do investidor Sem precisar A empresa A empresa você precisa De um momento de investidor Que venha a ser parceiro Claro O Sérgio optou pela SAF Os Cruzeirenses Conselho Todo mundo optou pela SAF É Faz parte Né Mas o Flamengo Vendeu quatro Três, quatro jogadores Pagou 700 milhões de reais Hoje 100 milhões de dólares Representa 600 mil reais 600 milhões de reais 600 Então você vai dizer que a dívida Do Cruzeiro É 150 160 milhões de reais De dólares Então se você pegar Investir na categoria de base Investir nas categorias de base Você vai ver que você vai Atingir isso aí O ativo que você vai ter Na categoria de base Um vale 10 Outro vale 15 Outro vale 5 Você vai ver que você vai chegar A esse valor Porque o futebol permite isso Agora tem que saber Gênero isso aí Tem que ser gestor de futebol Eu acho que a SAF É uma boa É uma boa O investidor vai chegar É uma boa O Cruzeiro tá precisando Nesse momento De ter dinheiro Pra sair do lodo Que se meteu Tá num limão muito grande Precisa Tá Mas eu vejo o Cruzeiro Pela grandeza do Cruzeiro Pela história do Cruzeiro De vendedor A história do Cruzeiro É de clube revelador E vendedor No mercado Então é uma coisa Que eu vejo Que tem saída As pessoas ficam muito Apavoradas Eu vim pro Cruzeiro Porque eu quero contribuir Com a minha capacidade profissional Pra ajudar o Cruzeiro A se reerguer Mas eu sei A grandeza do Cruzeiro Eu sei que o Cruzeiro É um clube vendedor Eu sei quantos jogadores Foram vendidos pelo Cruzeiro E quanto foi vendido Cada um deles Né? Então isso é mercado É conhecimento de mercado Então acho que Todo mundo se assusta Com a dívida do Cruzeiro Que isso é aquilo É aquilo outro A SAF vai ser importante O Serginho tá no caminho certo Ele acha que tem que ser por aí A busca do investidor Do empreendedor Tá tudo certo Mas eu Vejo o Cruzeiro Um bilhão É Pra grandeza do clube E se você pegar Direcionar Pra ser a categoria de massa Até com o investidor Junto com você Até o investidor Estando junto com você Em carinho de percentual É É É sucesso O O O O O Eu sempre digo que Os clubes Deveriam ter um fundo De investimento Do próprio clube Onde você pudesse Só É Servir para o futebol Pra compra e venda De jogador E você poderia ter Investidores que quisessem Investir ali Naquele fundo ali Ou os gabinegados Investisse Na Naquele fundo ali Teria os juros Normal de mercado Até o clube Se recuperar Mas o dinheiro Que vendeu jogando Dez milhões de dólares Não vai pra lugar nenhum Que não seja Pro fundo de investimento Do próprio clube Cinco milhões Vai pro fundo de investimento Você vai ver que em quatro Cinco anos Quanto você vai ter Desse fundo E como é que você conseguiu Sair da Da droga Do limo Que se encontra Muito complexo Edmar A gente está recebendo Hoje Vanderlei Luxemburgo Técnico do Cruzeiro Aqui no Super FC Desta sexta-feira Eu queria saber de você Lucha A sua opinião Com relação a essa Queda Demissão do Leonardo Gaciba Da comissão de arbitragem Da CBF Uma vez que você O citou nominalmente Em algumas entrevistas Coletivas recentes Em jogos Em que acreditou Que o Cruzeiro Foi prejudicado Olha assim Eu citei Eu não tenho nenhum Eu não tenho Receio de falar Eu acho que ele Estava atrapalhando Porque ele Ele é corporativista Os hábitos Nunca erram Você vai conversar com ele Ele consegue arrumar Uma maneira De que o hábito Não errou Ele falou Pra pessoal nosso Que o hábito Tinha errado Mas que o hábito Não errou Prejudicou o Cruzeiro Diversas vezes Prejudicou o Vasco da Gama Aquele jogo contra o Inter de Porto Alegre Em que ele Ficou claro Que o Que a gravação Do VAR Falou o seguinte Se nós dermos O impedimento Vai ter que adorar o gol Então toma a decisão De campo Você Falou pro juiz Tomar a decisão E nós perdemos O jogo de 1 a 0 E o Vasco foi pra segunda divisão Ele tem responsabilidade nisso Ele tem responsabilidade nisso Então acho que Demorou a cair O meu foi Demorou a cair Agora só que eu não acho Que seja a queda do Gaciba Que vai direitar Eu acho que precisa renovar Renovar Botar pessoas Diferentes Que não estejam Comprometidas com o meio Sejam meio diferentes Sejam pessoas que vão chegar Pra fazer alguma coisa diferente Porque se você pegar lá Você sai de fulano Pra beltano Beltano Pra ciclo Entrou agora um cara Que eu gosto muito lá Que vai ser até o final do ano Que é o O Alício O Alício Mas ele tá lá muito tempo Tá lá um tempão É isso Tá lá um tempão Entendeu? Então Ele é um cara correto É um cara sério Torço pra que ele faça Um grande trabalho Ele é competente Amara que dê certo Mas ele tá lá um tempão Aí você vai no outro No Pereirão Tá um tempão No Sérgio Correia Tá lá Sérgio Correia Foi um dos problemas Que teve na arbitragem Brasileira Durante muito tempo Ele tá lá Sérgio Correia Então Essas coisas Que acontecem A gente já sabe Mais ou menos Como é que é o caminho Espero que o Edinaldo Que é uma pessoa boa De bom senso Né Consiga aquele O Alício Se for o Alício Alício Boa sorte pra você Mas muda 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 O hábito não é dono Do espetáculo O hábito não é dono Do jogo O hábito não é Participa do jogo Estão com muita autoridade Muito poder E muitos erros Poder com erros O VAR não pode ser O juiz De um jogo de futebol O VAR é auxiliar De um juiz De futebol De um hábito de futebol O VAR tá sendo juiz Tá sendo a decisão Os juízes deixaram De ser juízes Hábitos de futebol Pra esperar O VAR tomar decisão Por eles Não O VAR vai dar O auxílio Se for necessário Dar o auxílio pra ele E houve uma mudança Muito grande Que o jogo ficou uma merda Porque os VAR Interferem toda hora E interferem no resultado Resultado de jogo VAR fica quieto Pô sossega Se você for chamado De alguma coisa Que você percebeu Que aconteceu E que o juiz passou Aí tudo bem Tu vai chamar a atenção do cara Agora você vai querer Toda hora chamar Pra mostrar Uma coisa que O árbitro tem que tomar A decisão dentro do campo De jogo E coisas normais De jogo de futebol Quantas expulsões Nós vimos em slow motion Tá? Câmera lenta Que não era pra ser Eu tive uma discussão Admar Se lembra disso aí Com o Luiz Veiter Que era presidente Do 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 Tribunal No Tribunal Superior Tribunal Porque ele achou Que o Edu da Sena Puniu o Edu da Sena Em três meses Ele achou que o Edu da Sena Tinha dado uma cotovelada No 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 Jogador do Atlético Esqueci Foi meu jogador No Cruzeiro Do Palmeiras Esqueci o nome dele Faleceu Faleceu É Esqueci É Aí você mostrou As imagens Esqueci Era um ponta Era um ponta direito Era um ponta direito Era um atacante Lá direito Peraí Daqui a pouco eu te falo O que acontece é o seguinte Eu falei pro Luiz Veiter Luiz Veiter Pensa a atenção Você fica num No escritório Com o ar condicionado Olhando Slow motion Olhando o tape Vem pegar sol Pegar chuva E você vai ver O que vai acontecer Não foi o Edu da Sena Que deu a cotovelada No cara Foi o menino Que foi de encontro Ao Edu da Sena O Edu da Sena Foi de encontro A bola E ele bateu Com o Maxi lá No cotovelo Do Edu da Sena Ficou provado isso Então São coisas Que eles não sabem Que eles não sabem Tomam decisões equivocadas E prejudicam equipes Com barbaridade Você ficar sem Alex Alves Você 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 Perdeu um jogador Que tá lembrando aqui Tá Mandando abraço Também pra você Outro pra ele aí O Alex Alves Foi isso mesmo O Edu da Sena Tanto é que o Paulo César Que era o árbitro Nem cartão amarelo Deu pro Edu da Sena Ele tava debaixo do lance São algumas barbaridades Que acontecem É verdade É incrível É uma aula Sempre Eu acho que isso Que é importante A gente saber Dessa Dessa história Toda E saber que a gente Tem treinadores Por isso que Por isso que eu sempre Digo O futebol brasileiro Desrespeita Os profissionais É Tá se falando muito Do Alexandre Matos De vir para o Cruzeiro Ótimo É que as pessoas O Luxemburgo não quer o Alexandre Matos Tem nada disso De não querer o Alexandre Matos Não tem nada Absolutamente nada disso De querer ou não querer Nós estamos falando De planejamento De projeto De obrigações Que cada Profissional tem que ter Eu não tenho nada Contra o Alexandre Sei que ele é competente Sei que ele é a capacidade dele Mas os espaços Tem que ser respeitados Só isso Que tem que ser feito Com o Alexandre Ou com o Manel Ou com o Pedro Ou com o Joaquim Ou com o Luxemburgo Ou com o Felipão Ou com o Mano Menezes Os espaços Tem que ser respeitados Acho que o treinador Tem que voltar A ocupar o espaço Que foi perdido Nós perdemos espaço Eu acho que nós temos Que reocupar Esse espaço Porque o treinador Tem que ser uma figura importante Ele não pode deixar Ser uma figura importante No organograma Do Palmeiras Tá certo? O treinador é a quarta Pessoa mais importante No organograma Do Palmeiras Mas assim Só pra gente finalizar Você trabalharia Com o Alexandre Matos Isso é uma possibilidade? Eu trabalharia com o Alexandre Com o Manel Com o Pedro Com o Joaquim Com qualquer um Sem problema nenhum Eu não tô falando De pessoa Eu tô falando De espaço profissional E se respeitar O espaço profissional E a minha busca É de reconquistar O espaço do técnico Do futebol brasileiro Reconquistar Por exemplo Eu vou dizer pra você agora Eu saí Eu queria ficar No Vasco da Gama Mas até foi bom Porque eu vim Com o Cruzeiro Que eu adoro Que eu gosto O Vasco da Gama Optou em contratar Um jovem De 31 anos Pra ser o gestor Do Vasco da Gama Pra ser o diretor executivo Que experiência Ele tem Tá certo? Que bagagem que ele tem Pra entender O que é o Vasco da Gama A grandeza do Vasco da Gama O que ele conhece De mercado empresário Todo mundo conhece O que ele conhece Do Vasco da Gama O que ele conhece Do torcedor do Vasco da Gama Qual a reação Da torcida do Vasco da Gama Como é que ele se comporta Que história que o clube teve O que ele ganhou O que ele não ganhou Como é que ele vai se posicionar E aí foi entregue A um rapaz de 31 anos Não tem nada contra Excelente profissional Vai ser um dos melhores Só que tem tempo Você tem que maturar Você tem que ganhar seu tempo Entendeu? Tchau Tchau